Bom dia galera, separei aqui umas 30 sementes de maracujá, tem um short aí para vocês reverem e não sei se dá para linkar do vídeo, dá para você colocar o short como vale a pena ver de novo, eu não sei se dá, então eu vou deixar falado aqui para vocês reverem o short 815, quando eu irá filmar a flor do maracujá, filmei o maracujá, no outro dia ele caiu, já estava começando a amarelar, ele caiu, eu cortei, fiz um susto, recebei todas as sementes aqui, a semente ela tem uma cápsula, ela fica uma membrana assim ó, que nem uma membrana de célula, você nunca viu membrana de célula, que é muito pequena, mas em vídeos de experiências, o pessoal faz uma demonstração, aí você aperta essa membrana, a estoura e a semente fica solta, e eu não retiro a membrana, porque a membrana ela está ligada lá no ponto lá da semente, e eu acho que é dali que surge as raízes, não sei, então eu preparei aqui uma bandejinha, essas bandejinhas de semeadura, você já conhece né, coloquei água no fundo, e coloquei carolina sóio, para a semeadura é a melhor coisa, tem um substrato aí, essa carolina sóio aqui, acho que eles estão utilizando até farelo das palhas de coco, mas contém vermiculita, vermiculita é um mineral, semelhante a mica, não sei se também não conhece mica, é um mineral, que ele tem umas camadas assim, de folhas, tipo um pão cílio, que analogia hein, mas se ele tem umas camadas assim, não é, parece que é feito composto de silicato de alumínio, com mais, mas os negócios lá, magnésio, vamos, pulando, 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 vamos só no amadorismo, então eu preparei aqui as células aqui, bandeja, vamos colocar aqui a semente, um pouquinho, você dá um apertãozinho para ela entrar mais, e depois nós vamos colocar aqui, mais carolina sóio, por cima, eu não sei se pode citar o nome dessas coisas, esse produto, mas é um vídeo didático, é uma escola aqui, é um curso de botânico, eu tenho que falar, não quer ficar hein, é um curso de botânico, eu tenho que falar, a créditos, ao, ao produto que eu estou utilizando né, nós fazemos propaganda do álcool 70, embora não fala a marca né, mas a gente fala a marca do, a gente fala a marca da, da nossa pasta cicatrizante, quem talvez esteveu, comprei o, o óleo de ninho, tem que fazer ela agora, preparar, a massa cicatrizante é bom você, você fazer somente o que você vai usar né, sei lá se ela pode juntar aquele amofo né ou embolorar canela né é um composto orgânico seguindo plantei aqui 30 sementes de maracujá essa bandeja aqui eu coloquei um cada uma se você na hora de plantar ficar duas deixa duas se está difícil tirar outra deixa lá as duas mas depois tem que tirar as duas e plantar as duas não vai separar as raízes não que vai verificar e nós vamos cobrir aqui com uma camada levemente de caolina sóio com vermiculita a vermiculita eu tava como eu tava dizendo ela tem aquelas camada e vai entrando água naqueles veios assim e depois ele fica liberando liberando água o substrato então quando você for comprar substrato veja se tem vermiculita que ajuda não sei lá se ajuda ó eu tenho que ter esse pontinho branco aí ó parece umas coxonilhas mas não é coxonilha não e sobrou esse monte aqui ó sabe o que eu vou fazer vou jogar por cima do muro a semente mas se nascer lá ninguém planta lá mesmo eu tô jogando semente pra lá toda semente eu jogo pra lá semente de abóbora abelhinha abelhinha querendo polinizar achar alguma flor ok pessoal então uma semeadura de maracujá vai ficar a sombra quando eu verificar que começou a germinação eu levo para um local que receba sol de manhã cedo aí eu vou levando ela gradualmente até pegar o sol pleno aí você diz assim ah mas maracujá dá muita lagarta tá aqui os passarinhos tem passarinho que pega as lagartas mas se tem muita infestação você faz o que? compra um defensivo e borrifa veja o defensivo né leia a bula consulte um agrônomo aí fala se tem um defensivo pra maracujá pra lagarta maracujá que não seja tão ofensivo a saúde humana né veja explicadinho qual é a dosagem eu geralmente pego esses defensivo e eu uso abaixo do que está falando fala uma grama com um litro eu ponho um pouquinho menos de uma grama menos é mais não é assim que o pessoal fala? menos é mais menos é mais matemática não concorda com isso não ok pessoal? então vamos encerrar 10 minutos pra plantar 60 sementes de maracujá e muita coisa você já tá quase acabando de tomar o café aí e eu tô no maracujá ainda plantando ok? então reveja o short 815 815 short e vídeo 746 dá uns 1500 1600 vídeos já publicaram 1500 vídeos um estouro de canal Pintal Veio de TV ok? eu sou Nelson Guerra do Pintal Veio de TV ensinando você que o maracujá vai comprar um aquele maracujá lá tá 12, 15 reais aqui sempre tem lembra daquela parreira lá que deu aquela pentamia que derrubou tudo? aí eu fiz de concreto tudo tá tudo esticadinho pronto pra receber as mudas mas eu pudei aquele galho velho lá aquela planta velha ela começou a brotar vou deixar vai que vai que ela queira fazer a segunda a segunda etapa mas eu acho que maracujá é temporário depois tem que substituir as plantas ok? isso daqui é um modo de você fazer se tem um vaso aí na tua casa planta os dois pés no vaso e deixa beirando no muro depois que vai começar a esticar os galhos você vai arrumar um jeito de segurar isso daí põe um ganchinho lá no muro vai esticando uns fios de nylon ou um arame de mim vai pôndo vai no... e aguarde e se der maracujá você faz um suco e filma e mostra pra nós tá ok? então se você chegou agora mora no local aí que você mora numa chácara então você planta em casa mesmo mas se você gostou do vídeo explicando como é que faz a muda de maracujá você deixa o like se inscreva aí põe todas tá? continue tomando cafezinho aí e aquele pessoal que vai permanecer vai agora dar mais vídeo continua tomando cafezinho aí experimente um chá também chá chá do Paraná que é porque eu nasci nasci no Paraná experimente um chá que é bom também e esse pessoal que vai embora agora vai trabalhar na hora do almoço já liga no canal que talvez de TV aí você tá sentado assim almoçando você mostra pra pessoa e botânico amador botânico terapia vê esse canal aqui já compartilha já ao vivo ok? pessoal like compartilha que é muito bom o canal você vai possibilitar que esse vídeo chegue a mais pessoas e a gente vai aumentando nossa legião de amigos já passando de 1.300 eu acho que quando chegar em junho julho por aí quando nós tiver um ano de vídeos nós estamos com 2 mil será? então dá uma força aí vamos ver se a gente bate essa meta aí tem arruma 2 mil amigos eu sou Nelson Guerra do canal quintalvez de TV vídeo descontraído sem pânico mexendo com botânica é a aula de 5ª série pegar sementinha plantar no algodãozinho você lembra? lembra? todo dia molha lá daria o dia plantinha de feijão tava um fedor que cheirava até os gases do feijão ok? forte abraço vamos pro próximo vídeo pessoal que vai ficar aí renova o cafezinho aí vamos ver no mais vídeo forte abraço tchau 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 tchau